Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil Estamos chegando com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora tem eu, Nilson Araújo Levando pra você aí na sua casa, no seu celular e smartphone Não importa onde você esteja, é importante que você esteja aqui junto conosco Seguindo aqui o nosso canal, canal da TV SB Notícias Hoje é dia 22 de janeiro de 2020 Hoje é quarta-feira, meio de semana Bom, você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo Mandando aí as pautas, as sugestões de reportagens pro WhatsApp Que já colocamos aí na tela, que é o 997824426 E vamos lembrar que você pode se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias Tá bom gente? Se inscreva nele, clique aí no gostei É o like e ative também o sininho pra que a gente possa estar sempre Notificando você, avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Tá bom? Todo novo programa a gente avisa você aí Muito bem, vamos que vamos, né? Que hoje, hoje tem muita notícia pra você, muita informação E eu começo falando Ontem foi realizada a primeira sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste E uma primeira sessão bastante tumultuada Olha, houve polêmica por uma moção de aplauso lá do vereador Carlos Fontes A uma missionária que está implantando um curso de... Olha aí, foi uma sessão aí de... É, o pessoal se exaltou um pouco, né? Mas olha só o que aconteceu O vereador Carlos Fontes, ele fez aí, é uma moção, né? Que ele apresentou a essa missionária Só que daí, o grupo de... Da... Da Capilania Hospitalar aqui de Santa Bárbara do Oeste Eles estiveram ontem lá na Câmara Municipal É... e durante, né? A explanação do trabalho que eles fazem É... à frente dos hospitais É um trabalho social muito bonito É... Há uma porta-voz É... do grupo ali Que estava É... falou, não Essa missionária não pertence ao nosso grupo, não Então, essa moção tem alguma coisa errada Foi isso A partir daí, aconteceu o bate-boca A missionária homenageada com a moção Não pertence ao grupo Até o diretor comentou lá Falou, olha, ela não fala Ela... é... ela não corresponde Não responde ao nosso grupo Então, pra você ver Às vezes, é... você quer agradar uns E acaba desagradando outros É por isso que você tem que saber O que você leva de requerimento As moções que são apresentadas Os projetos Tem que saber Porque... Olha aí É... o próprio vereador disse Que não sabia Que tinha um projeto como esse Aqui em Santa Bárbara do Oeste Não sabia aí desse projeto É... da capitalania Aqui de Santa Bárbara do Oeste É... no... esse trabalho Que é desenvolvido já Aqui no município barbarense Então... é... houve aí bastante Tumulto na primeira sessão Da Câmara de Santa Bárbara do Oeste Então... pra você entender É... o vereador Carlos Fontes Ele... ia apresentar essa moção De aplaudir... e aplaudir aí A missionária Que... segundo o grupo É... da cidade É... não teria nada a ver Com o projeto Então... uma confusão tremenda Hein, gente? Meu Deus do céu É... olha aí Ficou... ficou feio, né? Pro vereador Por isso que você tem que ter conhecimento Tem que saber O que você fala O que você apresenta, né? E eu quero parabenizar Ao grupo É... aqui de Santa Bárbara do Oeste Capilania Hospitalar Que desenvolve aí É... um trabalho dentro dos hospitais Um trabalho muito bonito Né? Eu quero aqui É... parabenizar A todos vocês É... por essa garra Por essa determinação Né? Belo trabalho Trabalho muito bonito E um trabalho muito bonito também É... é de um senhor De 71 anos Ele completa hoje Quarta-feira É um trabalho que às vezes Não é muito reconhecido E passa despercebido E não é valorizado É assim que vive O Benedito Aparecido Nascimento Ele Mesmo com 71 anos Completados Hoje Encontra forças No seu dia a dia Pra... É... É... Lutar com a vida Né? E ainda aí Complementar a sua renda Olha que história emocionante A gente tem uma reportagem Exclusiva E especial Eu fui Até o centro da cidade Ali onde ele fica Na rua General Câmara Esquina com a rua 15 de novembro Ali próximo É... da comercial Balancim Ele fica ali Ali é o ponto dele Ele... ele cata Ele pega, né? Ele pega papelão Ele pega lá Recolhe os papelões Das lojas É um trabalho muito bonito De recicláveis Aqui na cidade Vamos... vamos acompanhar Põe a história aí do seu... Seu dito Conhecido como Roberto Carlos De segunda a sábado A semana inteira Entra ano Vara ano E eu tô sempre com o meu carrinho na rua Empurrando ele Seja leve Ou seja pesado Mas eu tô trabalhando Eu tenho seis cirurgias no corpo E operar de coluna Tudo Mas Deus dá força pra mim E hoje eu consigo trabalhar Eu trabalhava na RCA Prestava serviço no DAE Da prefeitura Sempre trabalhei terceirizado Nunca foi um serviço mais melhor Foi na terceirização Mas tudo bem Eu agradeço a Deus Por estar aqui hoje A gente tem de trabalhar Com dignidade Respeito Confiança Em tudo que você for fazer Na sua vida Se você não tiver confiança Um dedo vai apontar Na sua cara um dia É um serviço Que a pessoa tem de ter respeito Com os outros E aonde entrar Saber entrar E saber sair Eu entro em toda loja Graças a Deus Nunca fui Barrado por ninguém Porque o meu serviço É digno E respeitoso Eu trabalho no tempo Do Arruia Falecido Arruia Seu Augusto Então a gente faz Tanto tempo Já trabalhando Assim Mas é o que a gente Pode fazer O que o senhor Tem a dizer Para essas pessoas Que infelizmente Não tem conscientização Acabam jogando lixo Nas ruas Em túlios Qual é a visão Que o senhor tem disso Porque a coisa mais dura Que tem É você tirar da sua casa E jogar na casa Do vizinho De lado Então nunca Jogue lixo Em um terreno baldio Porque você está procurando O perigo Para você mesmo Um dia Então não faça isso não Os bichos Eles acumulam Divido ao lixo Se não tiver o lixo Não tem o bicho Então não faça mais isso Gente O senhor Dito Tem um pedido Que eu sei Que ele Ele está Desde o Natal Ele quer ganhar Uma coisa É um objeto Vamos ver se ele está Lembrado O que o senhor pediu Para hoje aqui Um rádio Para me ouvir A Rádio Brasil E o programa Do Jairinho E quer ganhar Um radinho Então O radinho De pilha AM Para ouvir A Rádio Brasil Isso Esse é o Dito Parabéns Por mais um ano De vida Muitas felicidades Muitas realizações Muita saúde Para o senhor Por aí A gente fica emocionado Com uma história Como essa Ai, ai, ai Eu quero ter essa força Essa garra Para chegar A gente fica emocionado Mesmo Para chegar Nessa idade Com essa disposição E ele quer ganhar Um radinho Um radinho de pilha Olha o pedido Que ele fez Puxa vida Parabéns Parabéns Por esse trabalho De recolher Material reciclável Aí na cidade Ele fica aqui no centro E todo dia Ele levanta cedinho Cedinho É uma homenagem É o nosso presente Que a gente pode Poderia Estar Te dando Oferecendo Com uma homenagem Como essa Presenteando você Tá bom? Olha É O exemplo De vida O seu dito Que recolhe Os materiais Recicláveis Mas veja só Infelizmente As pessoas Não tem consciência Teve um incêndio Foi na Na madrugada De segunda-feira Um incêndio No ecoponto Do Planalto do Sol Dois dias Após Veja só Ali no Parque Isabane No Nova Ali aqui de vídeo O bairro Nova Conquista Ah, essa área É a área do Santa Fé também Né? A área do Santa Fé Na realidade É o Santa Fé Isabane Ali perto da escola A área do antigo Zumbi dos Palmares Olha Não pode Veja só A quantidade De lixo De entulhos É que As pessoas Jogam ali Nas margens Ali próximo A essa escola E agora Atearam o fogo Atearam o fogo É É Inacreditável É um absurdo E não fica tão longe Né? Para você levar Ali do Do Jardim Santa Fé Esse Esse material É Esses entulhos Até o ecoponto Do Planalto do Sol 2 A distância Não é grande É Não tem Se desculpa Né? Olha aí Então a gente Perde Muita Conscientização Por parte Das pessoas Não façam Mais isso E outra É O nosso município Santa Bárbara do Oeste Teria que trabalhar Um pouco mais firme Aí nas campanhas Nos bairros É Para tentar Conscientizar Né? As pessoas Porque tem gente Que tem consciência E infelizmente Tem gente Que não tem Né? Tem gente Que faz isso É um crime Ambiental Agora você Vai fazer denúncia Vai ligar lá Para o 153 Vai ligar Para a fiscalização De obras e posturas Sim Mas é o seguinte Tem que ter aí Um projeto Para que Conscientize Cada vez mais A população A não fazer Esse tipo De descarte Porque Havendo descarte Como esse Acontece isso Né? O pessoal acaba Ateando fogo E prejudicando Né? A todo Todo mundo Os moradores Ali ao redor Moradores Que não tem Nada a ver Com isso Né? Acabam pagando O pato Tá? Apenas É Um momento Para você Refletir um pouco Olha Continua Desaparecido Luiz Henrique De 31 anos De 31 anos Morador Aqui do Jardim Dulce Em Santa Bárbara Do Oeste Ele desapareceu Na sexta-feira Ele estava lá Em Bofete Na casa Da família Quando retornou No dia 17 Para trazer o filho Aqui na cidade De Santa Bárbara Para uma consulta E ele continua Desaparecido A informação Que nós temos Aí Aquelas imagens Que nós mostramos Ontem Das câmeras De segurança Do consultório São imagens Antes do Desaparecimento Dele Antes do Essas imagens Aí 11h50 Da manhã De sexta-feira Dia 17 Então ele continua Desaparecido Com essa camiseta E também Esse boné preto A gente pede Se alguém tiver Algum tipo De informação Entre em contato Com a nossa redação Tem também O telefone Do Disque Denúncia 181 Ou também Direto com a família Do 991 758830 Mãe Tá desesperada Com o desaparecimento Do Luiz Henrique O Luiz Henrique É Uma pessoa Muito querida Né Pessoal aí Que eu tive conversando Parece que ele tem Um outro filho Que tá com a mãe É isso? Tá lá em Bofete É isso? Parece que é essa informação Ele trouxe um pra cá Porque tinha Tinha consulta Mas parece que um ficou lá Mas o importante É pra É que a gente Possa mostrar Imagens aqui Né? Dele É E que ele possa ser localizado Quanto mais antes A gente Tem um veículo também Um veículo Um veículo Que ele estava É Também Não se tem notícia Não se tem notícia Ele estava com um veículo O veículo também Não foi localizado Vamos mandar aqui Um abraço O pessoal que tá acompanhando Aqui o Jornal da TV SB Notícias Vamos lá Ontem Eu não mandei Abraço Alô pra ninguém Mas eu quero agradecer A você que tá aqui A Raquel Silva Opa O Seu Benedito Sonho É guerreiro Falando da Da história aí Do Seu Benedito Né? Sim A Adriana Aqui também Bom dia Daiane Godoy É Vamos ver aqui Ah tá Legal Tá Um abraço pra vocês aí Tá bom A Daiane A Suzy O Nilson O Araújo Um forte abraço Suzy Um abraço pra você também Tá O Luiz Nicolau A Sônia Rodrigues Rosilene Adão A Aliette Santos Da Silva Um bom dia pra todos vocês Que acompanham aqui O portal SB Notícias O nosso jornal Diariamente Tá bom Legal Então Tô indo embora Amanhã a gente volta Se Deus quiser Com mais uma edição Lembre-se Se tem reportagem Pode mandar pra gente A gente vai se programando Pra gente tentar ajudar você Põe um WhatsApp aí É o 997824426 Esse é o canal É o Zap Zap Do Araújo Aqui ó E também do Jornal da TV SB Notícias Lembre-se Mexão com você Mexão comigo Aqui A gente tá sempre Do lado do povo Defendendo os direitos Do cidadão barbarense Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.